Pra vocês que pediram tanto, 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 hoje é mountain bike de novo. Aí, tá vendo? Assim, não vai ser também um mountain bike. É um pedal de com uma bicicleta de mountain bike, aqui por aqui, tem um caminho que eu conheço. Você não conhece aqui direito a parte das trilhas, né? Tem mais de 20 anos que eu venho pra cá, mas é um pedal de estradão que dá mais ou menos uns 45, 50 km. Que é a distância que eu preciso fazer pro desafio do Strava. Aqui é bem bonito e tal. Eu esqueci o carregador da minha GoPro, então não teremos GoPro. Mas vou filmar no celular, mesmo como eu tenho filmado os pedais, acho que vai dar certo. E vou aproveitar pra testar de novo. Já testei uma vez, mas vou fazer mais um pedal com esta sapatilha da Specialized Expert XC. E dar o review pra vocês. Beleza? Acabar de me arrumar e vamos nessa. Aproveitar aqui a subidinha pra explicar uma coisa. Muita gente pergunta, ah Henrique, por que você não usa GoPro pra filmar? Primeiro, eu uso GoPro. Só que o ângulo de filmagem da GoPro não é legal. Ele é aberto demais e ele fica fixo o tempo inteiro. Você não tem uma variação. Então, aquele vídeo que você posta de 10 minutos ininterruptos de GoPro, sem edição, sem nada, não dá muito acesso, porque é um vídeo chato, porque não muda de ângulo, porque não muda nada. Você utilizando o iPhone, como eu estou fazendo aqui, pra filmar a sua trilha, você consegue filmar você mesmo. Você consegue dar uma filmada na paisagem. Você consegue dar uma filmada na bicicleta. Dá uma filmada no coleguinha que tá do lado. Hoje eu tô pedalando sozinho, então o coleguinha do lado é a grama. Então, você consegue fazer uma filmagem mais dinâmica, com mais variação de ângulos. E fica uma filmagem mais legal. Eu uso o GoPro pra compor as imagens que eu faço com o iPhone. Hoje eu não tô, como eu falei com vocês, perdi o... Perdi não, esqueci o carregador e a Dani vai me encher o saco. Eu uso pra compor as imagens que eu tô fazendo com o iPhone. Mas você ter uma câmera que eles chamam de point and shoot, que é você consegue ver o que você tá filmando, você aponta e tal, é melhor do que você ter só uma GoPro. Essa é a explicação do porquê que eu não uso o GoPro o tempo todo pra filmar a trilha ou os meus pedais. Que dia lindo pra pedalar, hein? Ave Maria! Metade do caminho aqui em Ouvidor, uma horinha de pedal, falta mais uma horinha. Um troço que é impressionante aqui nessas estradas de chão do Goiás e até aquele pedal que a gente veio pela estrada vindo pra cá é o tamanho das plantações que tem por aqui. O tanto de soja plantada é incrível. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo lá no horizonte aquela parte verde? Aquilo é tudo plantado de soja. Ali, até onde perde de vista, pro outro lado daquela colina ali, é tudo plantação. Isso aqui já é pasto pra gado mesmo, ali tem gado. Lá na frente é mais uma plantação gigantesca de soja. Então, e esse ano tá tudo muito bem plantado, assim, a safra tá boa. Bonito demais! Música Já na parte final, subidinha do Cristo aqui de Três Ranchos. 2km de subida de asfalto mesmo. Mas vai sendo até uma vista bem bonita. Cá estamos no pé do Cristo aqui em Três Ranchos. Tô parado na sombrinha aqui que ele mesmo tá fazendo. Bom, mostrar pra vocês o visual. Ali embaixo é a cidade de Três Ranchos. Aqui o lago da represa de Emborcação. E aquela margem de lá é Minas Gerais. Então esse lago divide. Aqui é Goiás, lá é Minas. E é isso aí, voltar pra casa agora que a família tá esperando. O problema desse Festival 500 é isso, né? Lutar, família, pedal, família, pedal. Mas é sempre assim. E tem que dar atenção à família. Então faz o pedal curto e bora. Pronto, pedal finalizado. 45.40. 2 horas de pedal. Boa demais. 22.6 de média. Save. Joia. Então pessoal, como eu tinha falado com vocês depois de mais esse time-lapse do dia. Vamos falar sobre a sapatilha que eu falei pra vocês que eu ia falar. A Expert XC, este modelo aqui. Primeiro, eu uma vez, assim que eu recebi ela. Assim que eu recebi ela, eu expliquei pra vocês que, de acordo com o pessoal da Specialized, ela foi desenvolvida após, não reclamações, mas sugestões do pessoal que faz provas de longa duração de mountain bike, como eu. Onde você tem que empurrar muito bicicleta e tal. Então ela foi uma sapatilha desenvolvida para a galera que faz esse tipo de pedal. Então ela foi reforçada de algumas formas pra que ela não destruísse depois de uma prova onde você tem que empurrar muito bicicleta. No caso de você fazer muito empurra bike e pisar muito em pedra e tal. Então ela é uma sapatilha um pouco mais robusta do que as outras. Então essa foi a explicação que eles deram, até porque eu fui uma dessas pessoas que sempre pediam uma sapatilha mais resistente e tal e tudo, pra que fossem feitos pra que a sapatilha não acabasse. Porque sempre que você ia pro Brasil Raja, a sapatilha destruía lá. Agora, da última vez que eles foram apresentar os produtos, eles mostraram, ah, olha, tem essa sapatilha aqui que foi meio que desenvolvida para os brasileiros e as provas desse tipo que tem. Então, aonde são os reforços? Você pode ver que toda essa parte aqui da ponta tem tipo uma pelinha de jacaré aqui, então isso aqui é mais resistente e isso vem até a ponta do outro lado aqui. Essa ponta é bem resistente, bem dura. A sola dela é feita de três camadas, não sei se vocês dão conta de ver. Aqui tem uma camada, que é a camada de carbono, e aqui por fora é a camada de borracha. Ou seja, ela é um solado de carbono, só que totalmente recoberto com uma borracha, tá vendo? Isso aqui é a fibra de carbono e isso daqui é uma borracha. Carbono, borracha. Ela é toda, você só tem o carbono exposto aqui nessa parte, atrás do taco, e aqui no final atrás desse sol. Mas ela tem alguns componentes da sapatilha, inclusive a S-Work 6 tem essa mesma coisa. Este material aqui, que é esse material aqui, que passa por aqui e aqui, por onde prende a presilha aqui, é um material que não deforma. Então isso aqui não perde pressão, então quando você usa a sapatilha ela não vai soltando. Então quando você dá o aperto aqui, você não tem que ficar reapertando. Ela fica no aperto justamente por conta desse material que não deforma e você não vai folgando a sapatilha. É a segunda vez que eu uso essa sapatilha, ainda não fiz pedais muito longos com ela, mas já deu pra ter algumas primeiras impressões. Uma ressalva é que ela tá com o taco da BBB, que é a opção da Shimano, se você não achar o original, que ele funciona mais ou menos bem. Eu não gosto muito desse genérico porque ele trava um pouco, você tem que deixar o pedal muito folgado. O original funciona bem melhor, mas não tem nada a ver com a sapatilha, é só fazer uma ressalva do que eu tô usando. Isso porque da primeira vez que eu usei ela, tava muito ruim de tirar, mas hoje até que tava mais ou menos ok. Opinião sobre a sapatilha. Por ela ser muito robusta, tanque de guerra praticamente, porque ela é bem reforçada mesmo, ela tem dois pontos negativos, dois e meio. Ela é uma sapatilha um pouco mais pesada, mas é de se esperar pela estrutura extra que ela leva. Eu particularmente não vejo isso como um problema, mas eu sei que muita gente leva, então tá aí ressaltado que ela é um pouco mais pesada que as outras. A ventilação dela também, ela não é tão ventilada quanto em alguns outros modelos. Ela tem até os, vocês podem ver que ela é toda furadinha aqui, furadinha, 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 só que a ventilação dela não é aquela coisa. Mas assim, ela também não é uma sapatilha quente, ela simplesmente não tem uma ventilação tão boa como alguns outros modelos que tem aquelas telas aqui na frente e tal. Mas não é uma ventilação ruim, hoje tava um dia bem quente e eu andei com ela e não senti calor nem nada do tipo, tem uma etiqueta na minha blusa aqui que tá me... A questão do conforto, pelo menos no meu pé, no pedal de mais tempo, depois de um certo tempo ela começou a incomodar. Não sei se é porque eu usei ela só duas vezes, não acostumei com alguma coisa, ou se eu deixei ela muito apertada, porque da primeira vez que eu usei, eu deixei ela um pouco mais apertada e eu senti meu pé num certo momento, um certo incômodo, assim. Hoje eu andei com ela um pouquinho mais folgada e esse incômodo não apareceu. Então, talvez eu tenha que usá-la mais vezes, ver se continua aparecendo ou não, fazer algum pedal mais longo e dar uma olhada. Mas, de qualquer forma, vou trazendo esse retorno pra vocês, se eu achar menos ou mais. E os lados positivos é justamente essa, ela é muito reforçada. Eu já tive uma sapatilha Trail da Specialized, que eu comprei justamente pra fazer o Brasil Ride, porque ela era quase uma butina. O reforço da sola é muito parecido, é um reforço muito bom, ele realmente aguenta muita coisa. Eu achei ela uma sapatilha bonita, porque ela tem... eu gosto dessas coisas. Eu não sou tão chato com esse negócio de peso, então eu gosto dessas coisas mais parrudas, assim, sabe, mais reforçadas. E eu acho até que fica um visual legal. Então, eu gostei bastante do sistema de abrir ou fechar e ajuste da sapatilha. Sistema boa, como boa parte das sapatilhas tem vindo. Trocadilho. Ele primeiro tem essa alternativa aqui, depois que ela tá apertada, você simplesmente puxa aqui e ele folga todo o sistema. Então, fica mais fácil de tirar e colocar também na hora de você calçar, se ela tiver apertada. É só uma roldana dessa daqui e aí você apertou, gira, ela aperta. Ela aperta um pouco de lado, assim, você vê que não é aquela coisa exatamente no meio. E, mais uma vez, como eu falei pra vocês, todo o reforço da sola que tem isso aqui no meio. É bem reforçado também, quando você tá andando ou passando pedra por aqui, aqui atrás o sola é uma borrachona. Eu tô usando ela há muito pouco tempo, então não posso falar pra vocês se ela realmente dura isso tudo. Só que ela é bem reforçada, então eu imagino que vai durar bastante. Mas, com o tempo, eu vou falando com vocês. Amanhã, estou preparando aqui, já tem várias páginas de uma retrospectiva 2016. Então, o episódio do dia 31 vai ser uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nesse ano de 2016. Beleza? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui com sugestões de assuntos e tudo mais. Dê um like no vídeo e se inscreva no canal pra vocês receberem as nossas atualizações. Falou, galera. Até amanhã. Um abraço.